Explorar locais abandonados nunca é uma boa ideia, pois quando se entra em um local como esse, você acaba se expondo a vários riscos, desde um desabamento por se tratar de um local muito antigo ou até mesmo encontrar uma pessoa má-intencionada. E no vídeo que veremos agora, um rapaz estava andando por um prédio abandonado, e enquanto ele estava nesse local, acabou passando pelo momento mais assustador de sua vida. Ele andou por quase todo o local, mas foi quando ele desceu para o porão daquele prédio que acabou se deparando com uma coisa muito estranha. E o que ele viu aparenta ser uma criatura desconhecida que estava ali na escuridão olhando para ele. E nesse momento ele não pôde fazer outra coisa, a não ser sair correndo para fora daquele local. Mas me diz aí, seria uma pessoa tentando assustá-lo? Uma aparição sobrenatural? Ou pode se tratar de uma criatura desconhecida? Um investigador paranormal da Jordânia sempre anda por locais amaldiçoados. E em suas investigações, ele sempre filma situações e aparições assustadoras. Ultimamente circula um vídeo nas redes sociais de uma situação muito assustadora gravada em uma casa amaldiçoada. E o que aparece, muitos acreditam se tratar de uma aparição sobrenatural. O que vem quando entre elas WhatsApp? O que vem. BISMILLAHARRAHMANARRAHIM BISMILLAH BISMILLAH BISMILLAHARRAHMANARRAHIM BISMILLAH BISMILLAH FAKRT FI IŞI WON, AKWAN HA? ISMIRTU SOUT? ISMIRTU SOUT? ISMIRTU SOUT UBAB BISMILLAHARRAHMANARRAHIM AU03U CEI Atlas BISMILLAHARRAHMANARRAHIM ISMIRTU SOUT? ISMIRTU SOUT ISMIRTU realistically ISMIRTU A única coisa que vemos é alguma coisa olhando no espaço daquela porta. E o que quer que seja aquela coisa tem um olhar muito assustador e penetrante. Mas quando o investigador se aproxima, aquilo simplesmente desaparece. E enquanto ele anda por aquela casa, é possível escutar vários ruídos e batidas. O que ele filmou é uma coisa muito estranha. E nos comentários do vídeo, algumas pessoas acreditam que se trata realmente de uma aparição. Enquanto outras, acham que é apenas uma pessoa que estava ali escondida naquele local. Jee! Um rapaz havia combinado com alguns amigos em fazer uma festa em seu porão. E para mostrar o local, ele decidiu fazer uma filmagem. Mostrando toda a extensão de seu porão. No entanto, enquanto ele estava filmando, uma coisa muito bizarra apareceu na filmagem. Se inscreva no canal. Ele começa a gravar e chega a filmar alguns cômodos daquele porão enorme No entanto, em um dos cômodos aparece uma figura obscura E quando ele vê aquilo, leva um grande susto e começa a andar para trás E quando ele retoma o fôlego e retorna para aquele cômodo Aquela coisa havia simplesmente desaparecido Em câmera lenta podemos ver que se trata de uma figura tão obscura que chega a bloquear a luz da janela E um outro detalhe que chama muito a atenção é que essa figura obscura possui um chapéu em sua cabeça E isso fez muitas pessoas ligarem essa aparição ao Hatchman Que é uma lenda urbana ligada à paralisia do sono Pois muitas pessoas afirmam ver essa figura de chapéu e capa preta enquanto estão tendo paralisia do sono O vídeo que veremos agora foi enviado para o TikTok pela conta Dark Channel E na filmagem feita por uma câmera de segurança, uma família estava sentada assistindo TV E o que era para ser um momento tranquilo em família Se transformou em algo completamente assustador Veja o vídeo e me diga o que é aquilo Eles estão ali sentados e do nada surge uma figura muito estranha E quando eles avistam aquilo, na mesma hora saem correndo E não é para menos Pois vendo esse vídeo em câmera lenta Podemos ver que se trata de uma figura muito estranha Que passa na frente deles em uma velocidade não humana E mesmo que seja uma filmagem muito embaçada Talvez por causa da época Se trata de algo muito sinistro e assustador Mas você, o que faria se estivesse sentado assistindo TV E uma coisa assim passasse na sua frente? Um homem estava andando por uma floresta com o seu cachorro E não se sabe se ele estava caçando ou apenas fazendo um passeio Porém, em um certo momento da caminhada O cachorro dele começou a agir estranho E ficou ali congelado Como se estivesse vendo alguma coisa em sua frente E nesse exato momento O homem fez uma filmagem Que até hoje não sabe explicar o que é O cachorro está ali parado rosnando Visivelmente incomodado com alguma coisa E um pouco mais à frente É possível ver uma figura quase transparente Andando entre as árvores E mesmo sendo um vídeo bem curto Se trata de uma aparição muito diferente das outras que vemos por aí E isso tem dividido opiniões Alguns acreditam que realmente seja um fantasma Ou espírito Que estava andando por aquela floresta E outros chegaram a dizer Que poderia ser um fantasma antigo Da época da guerra civil nos Estados Unidos Mas você o que acha? Seria realmente uma aparição? Ou pode ser algo mais fácil de ser explicado? A filmagem que veremos agora foi feita por uma mulher que é apaixonada por macacos E como o sonho dela era ter um macaco Ela decidiu comprar um E mesmo que não fosse um macaco de verdade Seria uma réplica bem realista Quando a caixa chegou Ela estava muito feliz Mas assim que ela abriu a caixa Percebeu uma coisa E isso sim Deixou ela muito assustada Assim que ela abre a caixa Percebe que os olhos do macaco haviam se movido sozinhos E isso acaba deixando ela em choque E se perguntando se realmente havia visto aquilo Então após revisar a filmagem Ela constatou que aquele macaco realmente havia mexido os olhos E se olharmos bem Dá a impressão de que aquele macaco realmente deu uma olhada para ela Assim que ela abriu a caixa Eu não sei se esse macaco realmente moveu os olhos Mas desde que ele chegou A dona não desgruda mais dele E até parece que esqueceu do susto Mas antes de irmos para o próximo vídeo Convido você para se inscrever no canal se não for inscrito E não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer E se você já fez isso Comente a palavra castor Que eu estarei dando alguns corações nos comentários Esse vídeo foi postado no dia 20 de fevereiro de 2022 E nele uma repórter do Peru Estava noticiando as fortes chuvas Que haviam atingido a cidade de Xocica Deixando várias pessoas desabrigadas E as ruas repletas de lama Só que durante a reportagem Algumas pessoas notaram uma coisa muito peculiar E até chegaram a dizer Que poderia ser sobrenatural Enquanto a repórter está subindo uma escadaria O cinegrafista filma E mostra a força da água descendo pelas escadas E foi nesse momento Que foi possível ver uma figura Que estava ali abaixada próxima ao corrimão E isso deixou muitas pessoas se perguntando Se era realmente uma pessoa que estava ali Ou se poderia se tratar de uma aparição Como vemos É uma figura que está completamente suja de lama E mexendo em algumas pedras Que estão ali próximo àquela escada Quem assistiu a reportagem Achou isso muito estranho E ficaram a se perguntar O que uma pessoa estaria fazendo ali Com toda essa chuva Sem falar na água suja e contaminada A qual essa pessoa estava se submetendo Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal E estão muito bons E vale a pena conferir E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like para ajudar o canal E considere se inscrever se não for inscrito Tamo junto Um grande abraço a todos